Com patas ao contrário e língua de fora, Cãozinho vence concurso de cachorro mais feio do mundo. Scooter, um cão de crista chinês de 7 anos de idade, foi coroado nesta sexta-feira 23 com o primeiro lugar no concurso de cão mais feio do mundo de 2023, na feira de Sonoma Marin em Petaluma, Califórnia, Estados Unidos. O cãozinho nasceu com as duas patas traseiras deformadas, voltadas para atrás. Mesmo assim, a deficiência não impede Scooter de caminhar colocando a força nas patas dianteiras, enquanto ele balança de um lado para o outro através de obstáculos ao correr. O renomado evento anual celebra as imperfeições que tornam todos os cães especiais e únicos. Os outros concorrentes dessa competição foram o Peludo Barron que participou do concurso, Wilde Tan compareceu de Black Tie no concurso, Pug Jimmy e Prince também participou, mas no final quem levou o mesmo grande prêmio de cachorro mais feio do mundo, foi Scooter. A dona ficou radiante com a conquista.